Olá a todos, aqui quem fala é a Medda e hoje eu estou aqui pra refazer um vídeo que eu fiz no passado E também a pedido de inscritos, eu vim falar sobre a Burry's War Não sei, eu prefiro não comentar o nome dessa garota direito Bom, vamos lá falar sobre os 500 crimes que ela comete fazendo vídeos dela Bom, ela é realmente talentosa na hora da edição, mas ela literalmente tá com esse talento no lixo e faz vídeos torturando animais Eu não posso mostrar nenhuma imagem aqui porque ela consegue fazer tudo ficar muito violento e nojento E se não bastasse todos esses quesitos, também tem o do que ela tá cometendo um crime Além de tudo isso que ela cometeu Ela também é bastante hipócrita, porque ela cria animais pra torturar outros animais Bom, eu não sei o porquê que ela acha tão interessante torturar animais Por que que ela tem tanto esse ódio por animais E também ela já tortura um cachorro brasileiro Tô lembrando que ela literalmente botou essa capa no vídeo E por incrível que pareça, ela tem uma comunidade de fãs que são divididos em 3 personagens Bom, vamos lá pro próximo quesito Os fãs dela são divididos em aquele que finge que é o irmão dela, aquele que é um animal e aquele que é tipo uma cópia dela A maioria dos vídeos desses fãs dela, abre aspas, são eles zoando com a cara dela ou matando algum membro familiar dela Bom, realmente é uma grande pena que ela desperdiça todo esse trabalho Toda essa edição, todo esse talento E desperdiça tudo isso pra fazer uma coisa dessas Pra não dizer outra coisa É algo muito triste Bom, esse foi o vídeo Tchau Vamos no jardim lá Tem algo esperando De ponta cabeça Onde coloco